Não, não pode mais meu coração Viver assim, dilaterado Escravizado a uma ilusão Que achar de se voltar Ah, não seja vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim Vai, triste canção Sai do meu peito e semei a emoção E choro dentro do meu coração Viver assim, dilaterado